Garuba, espécie rara vítima de cruéis predadores. Onça pintada, destruída aos milhares todos os anos. Beija-flor, outra espécie brasileira que tem tido o mesmo fim. A destruição dessas espécies tem saído cara para o Brasil. Não amasse, não rasgue, não molhe as notas. Cada vez que elas têm que ser substituídas, é você quem paga por isso. Ajude a preservar a riqueza do nosso país. Obrigado.